Fala pessoal, você que curte o nosso canal de Motovlog, canal Silveira 6x, seja bem-vindo. Hoje vamos fazer aqui mais uma trilha da Semana Santa 2021, no povoado Riachão. E você vai acompanhar aqui uma parte do nosso trajeto, uma parte da trilha para o povoado Riachão, para a gente passar esses dias de Semana Santa e aproveitar essa trilha para mostrar para vocês um pouco do caminho. E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, aproveita para deixar o like no vídeo, para estar se inscrevendo no canal e comentar se gostar desse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom galera, agora a gente vai chegar aqui, próximo correntinho, um banho que tem aqui na frente. E daqui em diante, você vai ficar aí com o nosso passeio de moto e uma trilha bem legal do Youtube, ok? Então, vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém.